Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui para mais um dia da novena dos nove meses de gestação com Maria. Hoje, dia 3 de abril, iniciemos a nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ela exclamou bem alto, Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheces os acontecimentos antes que aconteces, Sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Nossa cidade é Nazaré, fica na Galiléia, na verdade é um pequeno povoado. Aqui todos se conhecem, somos como uma grande família. Assim que eu cheguei à casa de José, começaram muitos comentários maldosos, gente que não compreendia a situação. Eu não os julgo, pois nem sempre os desígnios de Deus são revelados a todos. Se quisermos ser perseverantes, é necessário muitas vezes fechar os ouvidos para as críticas. Isso sempre acontecerá. Reflexão. Ninguém está no direito de julgar o outro. O julgamento é fruto da nossa falta de capacidade de amar, portanto, da nossa maldade. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço esta graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Para encerrar, rezamos juntos um Pai Nosso, três Avemarias e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.